Volto a perguntar. O que vieram fazer aqui na minha festa? Aí, cara. Nem imagina quem esteve lá na nossa casa. Não é pra dizer nada agora, Kel. Nós combinamos que era ela que vai fazer isso. Não estrague a surpresa. Posso saber de que porra estão falando? Ah, do Futun. Sabia que temos um amigo chamado Futun? Ah, é verdade. Futun. Esse é o nome dele. Que gozado, não é? Pra ter um nome dessas, o cara deveria ser bem idiota. E esse cara nem deve tomar banho. Eu, pelo menos, faço isso aos sábados. Precisando ou não. E não fique me aborrecendo. Não estou com muita paciência hoje. Aquela enorme moça entalada na janela é a Trolina. Eu reconheceria aquela enorme bunda de qualquer lugar. É, pelo jeito. A Trolina está em sérios apuros. Jorge, você está vivo? Ouvi dizer que tinha sido atacado pelo monstro da privada. Pois é. Eu sempre estou ouvindo isso. Mas estou vivo. E devo dizer que não foi muito legal você ter abandonado ela no dia do casamento. Olhe, não quero conversar sobre o passado agora. Quero tirar ela daí antes que aconteça um acidente. Acidente que você mesmo vai sofrer. E dos grandes. Então o senhor já sabia de tudo desde o começo? E sofria troco de nada? Sabe, sua mãe nos abandonou. Porque me considerava um homem muito rígido. Por isso, eu fiz de tudo. Para educá-la bem. Para que não seguisse o caminho da sua mãe. Mas mudar a cabeça de uma mulher trollona é praticamente impossível. Todas elas têm tendência a ser vadias. E quando veio morar nesse lugar, você parecia muito feliz. Então decidi ser conivente. Mas eu tinha que manter a pose. Afinal, precisava manter minha reputação. Por isso, fingo que não sabia de nada. Puxa, prima. Não precisa ficar com essa cara. Por que não vamos ver os meninos praticando tiro ao alvo nas latas? Porra, troleva. Você gosta de ver essas coisas? Eu gosto de ver os piu-pios dos garotos. Ainda mais durinhos. Eu sou diferente do meu irmão. Me faço de sonsa, mas na verdade sou bem safadinha. Como qualquer menina trollona que seja. Puxa, é por isso que falam que todas as mulheres trollonas são vadias. E só estamos provando que todos estão certos. Eu sou feliz pelo que sou. E você deveria estar. Isso está no nosso sangue trollono. Ou vai dizer que não gosta de pintos? Ah, que se foda. Eu gosto dos pintos de meninos. E até gosto um pouco das meninas também um. Se preparem, meninos. Duas pequenas vadias vão estar na área.